Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês essa receitinha potente, tá bom? De folha de goiaba. Vou estar usando esse shampoo aqui. Pode ser qualquer um shampoo, gente, que você estiver. Quem tá sofrendo com queda capilar, quem tá com cabelo quebrando muito, quem tá tendo aí muita dificuldade pra fazer o cabelo crescer, essa receita, ela é maravilhosa, tá bom? Então, se você estiver aí com esses probleminhas capilar, faça esse shampoo que vocês vão ver resultado, tá bom? Vou estar aí usando algumas folhas de goiaba. Pode estar usando de 8 a 10 folhas de goiaba, tá bom? Vou colocar esse shampoo aí, como eu falei pra vocês. Vocês podem estar usando qualquer um que vocês tiver, tá? Vou estar usando também esse óleo de rícino. Esse óleo de rícino, ele é encontrado na casa de cosmético mesmo, mas pode ser qualquer um, tá? Não importa a marca. Gente, quem não tem dele, pode usar o próprio laxante, que é encontrado na farmácia. Eu prefiro até ele, o próprio laxante, porque eu acho ele bem mais forte. Então, como eu falei, pode ser qualquer um. Óleo de rícino, sendo 100% natural, tá ótimo, tá bom? Vou estar colocando aqui, ó, depois que eu preparar esse shampoo, vou colocar nesse recipiente, tá bom? Se você tiver aí um frasquinho de condicionador ou shampoo vazio, você já lava pra colocar dentro, tá? Ou o próprio frasco mesmo, né, do shampoo, tá bom? Caso vocês for usar ele todo. Então, eu já vou colocando aqui o shampoo. Vou tirando aí, ó, o talinho e colocando só as folhas da goiaba. Acho que é talinho, né, gente, que chama. Vou limpando tudinho, ó, mas antes, gente, lava bem as folhas de goiaba, tá bom? E deixa escorrer bem pra depois preparar. Vou limpando aí, ó, tirando tudinho, esse estalinho, como eu falei pra vocês. E logo após, eu vou colocar o óleo de rícino, tá bom? Eu coloco uma tampinha de óleo de rícino e já é o suficiente, tá bom? No vídeo aí, eu coloco mais um pouquinho, porque eu não enchi a tampinha toda, tá bom? Por isso que eu tô colocando novamente mais um pouquinho. Aí, eu vou bater bem. Quem tiver o listificador, faz no listificador que é melhor ainda, é bem mais rápido. Como que o meu tá quebrado, né, o meu quebrou e eu não comprei outro? Aí, eu tô batendo com esse mix aí. Coloco mais um pouquinho de shampoo pra facilitar aí na hora de bater. Porque o mix, gente, ele é mais fraquinho, né? Então, demora mais um pouquinho. Mas não... Não tem problema. É... Vou batendo aí, bem batidinho. Gente, depois que eu bater essa misturinha e ela tiver bem misturadinha as folhas, bem triturada, eu vou colocar uma tampinha de tônico de alho, tá bom? Uma tampinha não, uma colher. Quem quiser deixar essa receitinha mais potente, mais forte, no lugar de colocar o tônico de alho, coloca um dente de alho, tá bom? Eu tô colocando um tônico, uma colher de tônico de alho, porque o meu cabelo tá bem melhor na queda agora. Mas quando ele tava mais com essa queda mais forte, sabe? Caindo bastante, eu tava usando um dente de alho, tá bom? Nessa receita. Agora eu vou colocar aqui, ó, depois de prontinha, eu vou colocar aqui nesse recipiente, tá bom? E vou deixar aí até um dia, né? Vou deixar o dia todo e só vou usar no dia seguinte, esse shampoo. Gente, esse shampoo vocês podem estar usando aí de duas a três vezes na semana. Você passa ele na raiz, mole o cabelo primeiro, né? Passa ele na raiz e vai fazendo aquela massagem circular, tá bom? Nos cabelos. Não enxágua logo em seguida, gente. Deixa ele aí na sua raiz, uns 10 minutos a 15 minutos, tá bom? Na raiz. Faz uma massagem circular na cabeça e deixa aí de 10 a 15 minutos. Depois você enxágua. Torna a repetir de novo. Mas a segunda passagem que você for passar no cabelo, não precisa deixar de 10 a 15 minutos, não. Você deixa só uns minutinhos ali, uns 2, 3 minutos massageando, enxágua. Caso vocês forem hidratar, vocês não precisa passar um shampoo que seja branco, sabe? Um shampoo pra tirar as folhinhas de goiaba que fica no cabelo. Caso você for hidratar, você passa a hidratação e conforme você vai penteando, vai saindo as folhinhas de goiaba, tá? Sai bem fácil, gente. Como eu falei, se você não for hidratar, vocês passam ele duas vezes e depois passam um shampoo branco, tá bom? Então, sobrou bastante, como vocês viram, né? Eu coloquei, enchi esse pote todinho e ainda sobrou um pouquinho. Aí eu vou colocar esse outro pouquinho que sobrou em outro recipiente, em outro potinho, tá bom? Como eu falei, gente, né? Vocês passam a primeira vez, molha o cabelo. Passa na raiz e faz movimento circular. Deixa de 10 a 15 minutos na raiz, enxágua, pega mais um pouquinho, depois enxágua, aplica na raiz em movimento circular, por 2 minutos, enxágua. Caso vocês verem que fica muito com folhinha de goiaba, pega um shampoo branco e aplica novamente no cabelo, só pra ter certeza que ele fica todo limpo, tá bom? E depois condiciona, mas caso vocês forem hidratar, não precisa passar um shampoo branco, tá bom? Vocês passam a hidratação, aí você massageia, pintia e depois enxágua e condiciona que vai sair tudinho. Gente, vai dar um brilho no cabelo de vocês. O cabelo de vocês vai crescer saudável, vai crescer mais forte e vocês vão ver a diferença. Pode ser usado em homem, pode ser usado em mulher, qualquer um de vocês, gente, que quiser, pode estar usando aí. Esse shampoo é natural, fortificante, ajuda no crescimento e combate a queda, tá bom? Dos cabelos. E é isso, gente. O vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem dessa receitinha, espero que vocês testem, tá bom? E depois volte aqui pra me contar o resultado. Um beijão, fiquem todos com Deus.